Salve galera, quem tá falando aqui é o Favio e mais uma vez, e se você tá gostando dos meus vídeos, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, indica pros amigos e vamos aí pra mais um vídeo. Vocês podem perceber que eu peguei a arena, como vocês podem ver, eu estava aqui no estádio Goblin, que é uma arena acima do campo de treino, então provavelmente eu sou muito ruim, estou aqui nessa arena, acabei de chegar nela, consegui um baú macho na arena 2 agora há pouco, também, e aqui na loja nós temos o que? Nós temos o Bombardeiro, que é uma carta comum, ela vem 20, custa 200 moedas de ouro, temos a Musqueteira, que vem 2, custa 200 moedas de ouro, temos aqui o Barril de Goblins, que vem 1 e custa 1000, mas isso é porque ela é épica, então temos que levar em consideração isso, mas... Eu vou entrar em outro, eu vou entrar em outro, eu entrei em um clã muito aleatório aqui, ah deixa que é, então vamos começar aqui com nossa primeira, Então vamos começar aqui com nossa colega, vamos começar aqui com nossa colega. Não, 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 não. o 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